E hoje o Banco Central lançou o último conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O conjunto de nove moedas encerra o programa dos Jogos, que contém ao todo 36 moedas. A moeda de ouro, de 10 reais, homenageia o Cristo Redentor e a tocha olímpica, símbolo da competição. As moedas de circulação comum trazem esportes em que o Brasil conquistou mais medalhas. As moedas de prata, de 5 reais, homenageiam o Rio de Janeiro e as paisagens conhecidas onde o carioca pratica esportes, como o vôlei de praia. Para comprar e saber os locais de venda das moedas, basta acessar o site do Banco do Brasil, www.bb.com.br.